Ao vivo aqui o Pierre para falar da pesquisa, pesquisas, pesquisas, né meu querido? Como é que está? Tudo bem? Exatamente, Toninho. Um grande abraço para você. Tudo bom? Como é que você está? Muito boa tarde. Tranquilo. Sempre um prazer participar aqui no estúdio com você. Muito obrigado. Uma lenda do telejornalismo litoral. Boa tarde, Toninho. Boa tarde a todos que estão em casa. Exatamente. Participo aqui do Voz do Litoral para trazer uma pesquisa que mostra a aprovação do governo Carlos Massa Ratinho Júnior no estado do Paraná e também do governo Lula aqui no estado do Paraná. Vamos então ver o gráfico que mostra a avaliação. Olha só. A primeira pergunta que foi feita é, de maneira geral, o senhor ou a senhora diria que aprova ou desaprova a administração do governador Carlos Massa Ratinho Júnior? Aproximadamente 75,6% das pessoas pesquisadas aprovaram o governo Carlos Massa Ratinho Júnior, 21,4% desaprovaram, então, a gestão Carlos Massa Ratinho Júnior e 3% não soube, não respondeu a pergunta. Essa que foi a primeira pergunta realizada, então, pela pesquisa. Teve uma segunda pergunta, a pergunta que vai aparecer agora. De uma maneira geral, então, o senhor ou a senhora diria que aprova ou desaprova a administração do presidente Lula? Essa foi a segunda pergunta. 83,1% das pessoas questionadas desaprovaram, então, o governo Lula. 3,3% das pessoas questionadas não souberam, não responderam a esse questionamento. E 10,5% aprovou, perdão. 10,5% das pessoas questionadas aprovaram, então, a gestão Lula aqui no estado do Paraná. Para esse levantamento, foram escutados, de forma presencial e também por telefone, 1.517 pessoas eleitores em 176 municípios do Paraná. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2,7% para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 de agosto e 3 de setembro. A pesquisa encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 4ª Região, sob o número J3140. Portanto, mais uma pesquisa trazendo o panorama dos eleitores aqui no estado do Paraná, no que diz respeito da gestão Carlos Massa Ratinho Júnior e também da gestão Luiz Inácio Lula da Silva. Você começou a falar aí, já começou a apitar aqui. Queria que só repetisse, por gentileza, estão pedindo a questão do Ratinho. Vamos, então, mais uma vez para a tela aqui com o cenário do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Então, a pergunta foi, tá? De uma maneira geral, a pessoa questionada, ela diria se aprova ou desaprova a administração do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Então, 75,6% do público perguntado aprovou a gestão Carlos Massa Ratinho Júnior. 21,4% desaprovou a gestão. E 3% não soube ou não respondeu a pergunta. Uma aprovação muito forte, muito alta. Claro, o segundo mandato, né? Pois é. Para se manter nesse patamar, é realmente grande. E com relação ao Lula, que é um pouco surpresa, né? Porque o Lula, se você verificar, não sei se é a minha opinião, não é que seja isso se você dá a sua. O Lula, ele atinge não só a camada popular, né? Como muita gente pensa, não, o Lula é o presidente do pobre. Não. Porque tem classe artística, tem muitos empresários que apoiam o Lula. Sim. Mas eu acho que o Lula, nesse começo dele, ele deu um tiro no pé com algumas medidas antipopulares. Uma delas, eu sei porque sou um usuário de remédio, tirando subsídios de alguns remédios que o governo até então bancava. Então, tem remédio, por exemplo, que eu compro que custava 200 reais e hoje é 800. E não tem para onde correr, é pagar ou ficar sem. Sim. E são remédios, por exemplo, de uso que você não tem, de problemas de saúde, que você não tem como dizer, ah, não, eu vou tomar outro. Não tem outro. Então, eu fico imaginando, as pessoas têm o lado positivo, que tem muitos remédios que são dados pelo governo, isso tem que deixar claro, mas alguns que são mais caros, ele tirou o subsídio e mexeu com o bolso do povo, também além de outras coisas que daí a gente ia acabar até ainda o final do programa para discutir tudo, né, Pierre? Pois é, Tony, a política é muito dinâmica, né? Quando a gente faz um estudo, um levantamento, quando esses órgãos acabam fazendo pesquisas como essa que foi feita entre o final de agosto e o início de setembro, a pesquisa, ela mostra um retrato da atualidade, naquele momento que a população pensa. E além dessa questão do subsídio dos remédios que você citou, tem também o fato da taxação de compras internacionais. Tudo isso eleva a desaprovação do governo Lula, não só no estado do Paraná, no Brasil inteiro. É claro que cada estado acaba aprovando ou desaprovando mais ou menos o governo. E aí, aqui no Paraná, tradicionalmente, você tem uma desaprovação bem elevada do governo Lula, né? Então, isso pode ter influenciado, claro, mas há também diversos outros fatores que precisam ser analisados, tendo em vista, principalmente, que ainda é um início de mandato. A gente não tem nenhum ano do governo Lula e já tem uma desaprovação tão alta aqui no estado do Paraná. E isso, de fato, tem que ser estudado pela cúpula do governo federal para poder entender o que está acontecendo e tentar, imagino eu, corrigir a situação. Agora, falando da pesquisa que mostra aqui o cenário no estado do Paraná, é inegável como o governo do estado, ele consegue, nesse momento, uma aprovação que está entre as maiores do país. E isso faz com que, inclusive, a gestão Carlos Massa Ratinho Júnior seja bem avaliada também pela cúpula do partido fora do estado do Paraná. Isso também é muito importante, porque se boa parte, e aqui a gente está falando de mais de 70% de aprovação, se boa parte da população do estado aprova a gestão do governador, significa, então, que é possível, sim, replicar o modelo adotado aqui no estado do Paraná de gestão pública para outros estados, para o país. E isso, é claro, chama a atenção, principalmente, do cenário nacional e mexe com o xadrez político que já começa a ser movimentado pensando... Coloca o nome dele em evidência. Sem dúvida nenhuma, Tony. Inclusive, trazendo uma rápida informação, quando eu estive lá na B3, em São Paulo, no mês passado, uma pergunta foi de um jornalista lá de São Paulo se o governador pensava em ser candidato à presidência da República. Ele falou, está muito cedo, eu não penso nisso, a eleição, falta muito tempo ainda para a eleição e eu penso só em governar para o povo paranaense. Mas olha como, em São Paulo, a imprensa paulista já enxerga o governador Carlos Massa Ratinho Júnior como um nome postulante à presidência da República, tendo em vista a aprovação dele no estado. São jovens que estão despontando como o governador do Rio Grande do Sul, que é outra liderança fortíssima. A Diana está me comunicando aqui que a pesquisa do Lula foi errada e a gente vai falar agora exatamente o que foi que aconteceu. Ah, então tem uma nova pesquisa. Tem, tem uma nova pesquisa. Nova. É que os números foram... Os números... Os números estavam errados, tá bom? Entendi. Nós erramos, desculpe a nossa falha, e agora a gente vai trazer o número certo. Vamos ver então a pesquisa correta, então a pesquisa certa aqui para a avaliação então, né, do governo federal, do governo Lula. Então, agora sim, de uma maneira geral, o senhor ou a senhora diria que aprova ou desaprova a administração do presidente Lula? Essa foi a pergunta para o público que foi entrevistado nessa pesquisa. 54% então aprova, né, 54%... Já mudou completamente, né? Já mudou completamente, inclusive o nosso comentário cai por terra, né? 54% dos entrevistados aprovam, 42,7% dos entrevistados desaprovam e 3,3% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Já muda completamente o que a gente falou aqui, Tony. Mostra, inclusive, para mim, na minha avaliação, é uma surpresa. Porque o estado do Paraná, geralmente, de modo geral, acaba tendo uma rejeição mais elevada ao governo Lula, né? Mas, ainda assim, nesse início de mandato, o governo do petista acaba tendo a aprovação da maioria dos entrevistados nessa pesquisa aqui no estado do Paraná. O que acaba sendo, para o governo federal, um ponto muito positivo. A Diana está me passando informações aqui. Tá. Nós vamos voltar aqui daqui a pouquinho. Não vamos fazer já, então, aproveitar e fazer esse merchan. Vamos fazer o merchan que você está aqui. Tá. Você vai fazer o merchan comigo? Por favor. É.